Olha só, a grande pergunta é, cara, me responde aí Tu gosta de colecionar alguma coisa? Tem pessoas que, por exemplo, colecionam moedas ou decepções Eu, no caso, os dois Mas tem um cara lá no YouTube gringo que ele coleciona placas Obviamente, não placa de trânsito ou qualquer tipo de placa, assim não faria sentido Mas sim as famosas recompensas que o YouTube dá por metas batidas Por exemplo, eu tenho duas placas de 100 mil inscritos, mano, e uma maravilhosa de um milhão, olha que linda Entretanto, tem um YouTuber lá na Inglaterra chamado Jack Que ele tá literalmente no Guinness Book, porque ele simplesmente não para de criar canal novo, mano, e conseguir novas placas Meio que isso virou um hobby meio que muito obsessivo pra ele, tá ligado? Ele tem meio que uma parede cheia de placas, cara, só que isso aí não foi o suficiente pra ele Depois dele conseguir encher toda a parede, ele basicamente começou a fazer algumas coisas diferentes Como, por exemplo, se tu acompanha o meu canal há bom tempo, cara, eu já fiz um vídeo sobre ele Que ele botou o maior nome possível em uma placa do YouTube Simplesmente o nome que ele botou no canal, cara, era realmente muito grande O YouTube realmente enviou pra ele e deu certo E quem se lembra que eu tentei quebrar esse recorde aí dele? Eu tenho esse meu canal aqui chamado Tosh, que tem esse nome aqui gigantesco, olha só Mas infelizmente na placa não ficou bugado, então não deu muito certo Eu tô rindo, mas queria tá chorando, tá? Inclusive, depois daquele meu vídeo que eu mostrei pra vocês a maior placa gigante que ele fez Depois de oito meses, ele postou outro vídeo, o cara fazendo uma placa com nome maior ainda Pra vocês terem noção, o cara dá uma olhada nas thumbnails da doideira que ele quer passar pra gente Entretanto, o que eu quero mostrar pra vocês hoje é justamente o contrário Ele já fez o maior nome possível em uma placa do YouTube Então por que não fazer a menor de todas? Então no vídeo de hoje a gente vai ver o menor nome possível que pode se botar em uma placa do YouTube Mano, isso aqui é muito interessante, eu tô muito empolgado, vamos lá? Mas antes, pessoal, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Abinomo, que é uma plataforma de negociações Com certeza o que eu mais gosto do Abinomo, gente, é que além dela ser um aplicativo muito fácil de se usar E também pra realizar negociações Abinomo ainda te permite entrar no modo de treinamento, o cara, com literalmente 4 mil reais ali que tu usa pra treinar, sabe? Tu aprende direitinho o que que é o trade Porque como na Abinomo tu lida ali com o dinheiro e tem chance de perda de capital Não é nada legal tu já sair usando o teu dinheiro, sabe? Então realmente usar uma conta demo assim que não é dinheiro real é realmente muito maravilhoso Tu pode entrar, brincar e se tu não gostar muito também tu pode sair Mas vocês tão ligados, mano, que eu sou treinado, né? Então eu tô aqui na minha conta real e na direita aqui eu boto o valor que eu vou investir O que eu tenho que fazer agora é basicamente estudar o gráfico pra ver se ele vai subir ou descer E se eu acertar, mano, eu multiplico o investimento Eu escolhi no caso esse ativo aqui Mas tem um monte de ativos e moedas que tu pode escolher E qual tu manjar mais, cara, qual tu estudar mais só vai, tá? E sim, olha só, o meu investimento realmente deu certo Pra te depositar, mano, é muito fácil Tem um monte de opções bancárias que tu pode usar e pra sacar é a mesma coisa E a coisa mais legal mesmo é que usando o meu código, gente, tu literalmente duplica o valor que tu depositar Se tu botar 40, que é o mínimo, mano, já vira 80 Se tu botar 400, vira 800, mano, é assim até o infinito e além Eu já sou binomista, mano, e vocês? Link na descrição, no comentário fixado E agora bora pro vídeo Primeiramente, vocês têm que entender que ter uma placa de YouTube, mano, mesmo Que o Jack pareça, isso aí virar muito fácil Definitivamente não é O sonho de praticamente todos os YouTubers, mano, é conquistar essas plaquinhas aí, sabe? Inclusive, eu tô quase mesmo conquistando mais uma lá no meu canal Que tem que ensinar a crescer no YouTube Então caso tu queira crescer no YouTube, é só se inscrever lá mesmo, mano? Se inscreve, tá? De fato, não é nada fácil o cara conseguir 100 mil inscritos em uma nova placa Então qual que é o plano inicial do Jack? Porque, obviamente, pra ele botar o menor nome possível numa placa de YouTube Primeiramente, ele tem que ter a placa de YouTube, né? Eu lembrei daquele meme agora do cara explodir na cabeça, tá ligado? Mas da início, o Jack nem precisou dar um plano, na verdade Do nada, ele recebeu um e-mail de um cara chamado Cole E esse cara aí, supostamente, era o dono de um canal chamado Só F Era Só F o nome do canal E esse canal aí seria The Minecraft e teria 240 mil inscritos Ele tinha visto aquele vídeo lá, cara, que ele fez a maior placa do mundo Então ele ofereceu a placa desse canal pro Jack E o Jack pensou que isso aí realmente seria muito perfeito Ele teria a menor placa do YouTube, né? Só uma letra Ele gastaria só uns 200, 300 dólares pra ter ela Ele respondeu que sim, que ele tinha completo interesse E o cara respondeu ele de novo falando que ele tinha placa e que tava tudo certo, beleza? Então o Jack mandou um e-mail pra ele perguntando se ele poderia mandar uma foto e o link também do canal E adivinha, mano? O maluco simplesmente nunca mais respondeu o Jack Ele até procurou alguns canais chamados F no YouTube Só que não tinha nenhum com mais de 100 mil inscritos E também não tinha nenhum The Minecraft Então realmente essa estratégia aí não deu muito certo Com isso ele ficou alguns meses sem pensar nisso Simplesmente sem pensar em nada, tá ligado? E do nada ele recebeu outro e-mail E era um cara falando que ele tinha um canal chamado X com 170 mil inscritos E acontece que esse cara aí contou que ele já tinha 3 placas de YouTube Então ele não precisava de mais uma, tá ligado? E tava oferecendo pro Jack Opa, 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 mano Será que seria tão fácil assim? Só que daí o Jack começou a ficar meio maluco, mano E começou a pensar Será que realmente a letra X é a menor do alfabeto? Uma coisa bem louca, mano Que eu tenho que contar pra vocês É que literalmente a letra X do meu teclado quebrou, tá ligado? É a única tecla, mano Que eu não consigo clicar Então toda vez que eu escrevi a letra X Cara, nesse roteiro aqui Eu tive que ir lá no Google procurar o X Copiar pra colar aqui no roteiro, tá ligado? É simplesmente um inferno E não, eu não vou comprar outro teclado, tá bom? E o Jack pensou que a letra I E realmente parece muito melhor do que a letra X E é algo lógico, né? Olha só É simplesmente menor Mas sabe o que é menor do que a letra I, gente? O ponto final Então imagina ter uma placa só com o ponto final Enquanto tudo isso acontecia O cara lá do canal X sentou pedir a placa do YouTube dele Entretanto o YouTube não enviou Porque assim O canal dele de fato não se chamava X E sim Nate from X Só que na hora de requisitar a placa Ele botou só o X, sabe? O X YouTube não enviou a placa pro cara, mano Por conta disso Eu acho que foi a ambição do Jack que pegou ele, tá ligado? Ele ficou reclamando que o I era menor que o X E o ponto era menor que todo, sei lá, mano Que no fim ele ficou até mesmo sem o X Viu só, pessoal? Sem ambição demais, tá? Depois o Jack foi conversar com esse cara E simplesmente ele teve o canal deletado Eu sei, tá confuso Como assim? Acontece que certamente, gente É o YouTube tramando pro Jack não encomendar mais uma placa Faz todo sentido, né? Só que daí o nosso guerreiro Jack, mano Vai fazer do jeito mais difícil possível Que é literalmente criar um canal novo O cara pela décima primeira vez De forma literal, a sério, décima primeira Ele já tinha um monte de canal Até um canal dedicado pro carro dele Que canal que ele ia criar agora? E o resultado é um canal de clipes aleatórios Mano, de todos os canais E ele criou esse canal aqui chamado No Context Jack Sex and Life Basicamente é um canal de clipes Sim, sem contexto Como você sabe, tem aqui no Brasil também E depois ele fez um vídeo divulgando esse canal novo Pra pegar 100 mil inscritos logo E sim, realmente deu muito certo No primeiro dia ele já pegou 28 mil inscritos Mano, entretanto Olha só, lá vem Dia após dia, mano Foi caindo Ele foi ganhando menos e menos inscritos Mas como um bom guerreiro, mano Ele persistiu por mais dois meses Postando horrores de vídeo pra tentar viralizar E sim, depois ele conseguiu bater os 100 mil inscritos Mas Toshi, como assim? Esse nome é gigante Como que ele vai ter a menor placa do YouTube Sendo que o nome é gigante? Calma A gente realmente já percebeu Que quando chega o pedido pra te pedir a tua placa Tu não pode botar um nome Que não é exatamente o nome do teu canal Assim como o cara tentou lá o cara do X e não conseguiu Eu realmente não sabia disso Cara, então a ideia do Jack foi literalmente mudar o nome do canal dele Ele foi lá na aba onde que faz isso E então ele trocou o nome do canal dele por um pontinho Porque ele achava que era a menor coisa possível Sabe, que podia caber numa placa Porque quando ele deixa ali, cara, o canal sem nome Obviamente o YouTube não permite Mas quando ele bota um ponto O YouTube parece permitir Então certamente ia ser bem tranquilo, né? Botar um ponto Só que ele clica em publicar E aí, mano, olha só Esse nome não pode ser usado dentro do YouTube, mano Então ele teve que usar outro nome Ele entrou no Reddit E viu que tinha um cara lá comparando o tamanho de todas as letras E ele percebeu que realmente a letra I minúscula É a menor letra de todas Então ele botou no YouTube E dessa vez, olha só, deu certo Ele entrou no canal, cara E realmente ficou muito estranho só a letra I Que isso? Agora sim, mano Ele foi lá e começou a pedir a placa dele Botou o código E depois apareceu o número máximo de caracteres Que pode botar numa placa que é 50 E isso aí não seria problema nenhum Porque olha só Ele botou só o I E pronto Ele pediu a placa Só que aconteceu uma coisa Que nunca tinha acontecido antes Cara, em todas as placas que ele pediu Geralmente quando o YouTube te envia alguma coisa Tu vai recebendo um monte de e-mail assim Cara, até falando onde é que a placa tá, sabe? Ou como é que ela tá Tipo em preparação Ou sendo enviada Coisa assim Mas dois meses se passaram, pessoal E o Jack não recebia mais nenhum e-mail Além do primeiro padrão Ele ficou apavorado Porque realmente pensou que não daria em nada, sabe? Meses fazendo esse canal aí, cara Era pra fazer esse vídeo e nada Até que ele mandou um e-mail pro YouTube E na verdade o YouTube mandou um código, mano Pra acompanhar o pedido Que na verdade, de novo Já tava chegando na casa dele E a resposta é sim, pessoal A placa realmente chegou Antes dele mostrar pra gente ali Cara, na verdade O Jack atualizou o número de canais Que ele tinha com mais de 100 mil inscritos no Guinness Book E ele bateu de novo o próprio recorde Então ele ganhou mais uma placa do Guinness Book Quando se fala de placas Realmente esse cara aí, mano É muito louco, tá ligado? Não tem como Ele abriu a caixa da placa nova, pessoal E como sempre vem um cartãozinho ali Pra vocês terem noção de quantas placas que ele tem Ele literalmente fez uma placa, mano Juntando todos os cartãozinhos Que vem só um quando tu ganha uma placa O cara é completamente maluco Pirado, velho Então, gente É agora, cara É a hora da placa com o menor nome possível Realmente a placa veio como a gente tava prevendo Um cara muito pequena Ele até mediu com uma fita aí Realmente, tipo, mano Minúscula A questão é Será que tem como ser menor do que isso aí? Será que se eu botar algum caractere invisível, por exemplo? Será que a placa vem do jeito invisível? Sinceramente, pessoal Só tem um jeito de descobrir que é testando Pode ser que no futuro eu faça isso, hein? Que tal? Mas enquanto eu não faço O cara se inscreve no meu canal novo aí Que te ensina a crescer no YouTube Eu tô com quase 100 mil inscritos Calei lá no meu vídeo Eu mostrei quanto que eu ganho sendo YouTuber Então passa lá, tá bom? Clica na tela final aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima, hein? Tchau